A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estaremos sempre aqui pra te ajudar Em cada passo da sua vida te guiar E se o medo algum dia te encontrar O nosso amor pode sempre contar A CIDADE NO BRASIL Estaremos sempre aqui pra te ajudar Em cada passo da sua vida te guiar E se o medo algum dia te encontrar Com nosso amor pode sempre contar Filho Bem-vindo ao nosso mundo Bem-vindo em nossas vidas Bem-vindo ao seu mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL